Finalmente saíram as primeiras imagens in-game do novo Needs for Speed Unbound, mostrando melhor como vai funcionar a customização dos carros, perseguições policiais e até mesmo detalhes do modo online e jogabilidade do game. E como eu já tinha antecipado no último vídeo, muita gente subestimou o jogo por ele ter esse aspecto mais cartunesco e mais jovial, e acabaram esquecendo do fato dele ser exclusivo dos consoles de nova geração e PC, o que permite gráficos melhores serem produzidos. E como esperado, o game é o mais lindo da franquia, fácil fácil. Além do mais, já foi confirmado que caso você ache esses efeitos cartunescos, que são chamados de tags, se você achar eles mais feios do que bater na mãe, no começo do jogo, assim que você iniciar a gameplay, você vai ter a opção de desativá-los definitivamente e aproveitar o game da forma mais raiz possível. Além disso, o game já tá confirmado que terá o crossplay integrado, permitindo todas as plataformas jogarem juntas entre si, com você e seus amigos jogando juntos de todos os cantos sem problema algum. Essas são só algumas das novidades que eu tenho pra conversar com vocês hoje, então rapidinho já deixa o seu like aí abaixo que isso é uma ação muito simples e muito importante também pro canal GC Gamer, viu? Bora falar das novidades. Foram liberadas duas gameplays nessas últimas semanas. A primeira mostrando melhor esse sistema das tags, que no caso, além de customizar o seu carro mesmo, você vai poder escolher os efeitos das tags, desde temáticas da pizza, de golf, rádio, e tudo isso vai mudando a cor e textura dos efeitos pra combinar com a tonagem do seu carro. Então se você quiser, por exemplo, uma fumaça e efeitos visuais verdes, tem um preset pra isso. Se você quiser um amarelo ou um azul, você pode escolher. E os efeitos, eles vão mudando, como aqui com as asas que são desenhadas com bandeiras de largada, já nesse outro preset são caixas de som, no outro tem dados e por aí vai. Só que novamente, isso é opcional e se você não quiser nenhum desses efeitos, tem como desligar tranquilamente, o que eu acho que corta um pouco da ideia do jogo, mas tem gosto pra tudo, então enfim. Nessa altura do campeonato, eu acho que a principal preocupação mesmo é a jogabilidade do game. Todo mundo tem um certo medo de ser aquela coisa forçada que foi no Hit, onde em cada curva o carro drifita sozinho, né? Mas ao que parece, eles tomaram cuidado pra isso não se repetir, e pra quem assistiu o último vídeo, até compararam a nova jogabilidade aqui com os simuladores da vida, como Forza e companhia. Então eles devem estar um pouquinho confiantes, né? Vale ressaltar que já foram confirmadas informações como que os postos de gasolina vão retornar, e passando por eles já dá pra fazer aquele reparo no carro bem rapidinho. Além de que o modo online vai ter o modo livre pra gente dar rolê com a rapaziada, e corridas com até 16 jogadores com grupos de 4 jogadores, olha só. Como se fosse uma corrida em equipe bem grandona, bem maneira. Lembrando que o jogo tem o modo offline pra não te obrigar a ficar sempre ali com a conexão ativa. Passando agora pra segunda gameplay, nessa última semana a EA liberou mais a respeito do sistema de desafios, eventos especiais e perseguições policiais. O que aqui não tem muitas novidades, além das já comentadas no último vídeo, exceto que aquele sistema de quanto maior for a fuga, mais dinheiro e experiência você ganha, ele tá retornando aqui no Unbound. Eles só confirmaram além disso que teremos várias viaturas e helicópteros presentes no sistema de polícia do game e só. E antes de qualquer coisa, a gente precisa ressaltar como a customização desse jogo tá completa. Além das tags, que são os detalhes cartunescos que a gente pode customizar do carro, a gente também vai receber novos Boaty Kits para mais carros e não só aqueles Kits Ctrl-C e Ctrl-V que a gente vem recebendo em todos os últimos jogos. Além disso, você pode até mesmo remover para-choque, grade do radiador e coisas do tipo para deixar as peças no motor aparecendo e ter um carro real underground. Saca só como ficou essa meca, ou esse Ford Victoria que mais parece um carro de NASCAR do que tudo. Sem contar que no último vídeo também eu mostrei que no site oficial do jogo aparecia um trecho falando até mesmo de customização interna dos carros. Então, eles estão se garantindo com coisa boa por aí. Além, claro, desse nível absurdo de customização dos carros, o processo de criação do nosso protagonista também será repleto de itens diferenciados incluindo poses personalizáveis, diversas roupas e isso é só a ponta do iceberg. E claro, no último vídeo, mais uma vez, eu comentei melhor a respeito da história do game, como os personagens foram construídos e tals, e um desses detalhes é que o evento principal da campanha vai ser O Grande, que é tipo a corrida principal da cidade que todo mundo quer participar e tals. É basicamente uma corrida especial semanal, onde corridas classificatórias serão exigidas para você entrar nela. Ou seja, você completa todo dia uma missão diferente e quando você tiver 4 vitórias, você está apto a se inscrever no Grande, onde você paga ali seus 20 mil e disputa eliminatórias todos os sábados do jogo e tem a chance de ganhar mais dinheiro, tipo 200 mil, pontos de experiência e até carros especiais como Land Rover Defender 2015 para começar. E em cada sábado do jogo, a EA já confirmou que cada Grande terá uma exigência diferente, então em um você vai pagar 15 mil para entrar, no outro você paga 30 mil e disputa o Ford Victoria como recompensa, no outro grande você já vai pagar 60 mil e vai ter a chance de ganhar um GTR 2017 Tunadasco com bold kit e tudo mais. E olha só que curioso, vão ter grandes que vão te obrigar a ter 3 carros disponíveis para participar da corrida e ainda por cima ter que investir mais de 100 mil dólares para correr, olha que doideira. Então com o passar do tempo e com mais vitórias, você vai precisar de bastante grana para bancar esses eventos. Além disso, eles também comentaram que caso você queira mais dinheiro, existe um sistema de rivais onde você pode desafiar alguns dos competidores do grande e fazer apostas paralelas ao evento e ganhar mais dinheiro além do valor da premiação. Só que claro, os rivais mais interessantes de se vencer terão sempre as máquinas encapetadas do rolê, né? E ainda nessas imagens do sistema de apostas, dá pra ver que alguns carros dos rivais são bem tunados, como esse tal do Ross, o Civic dele tem de tudo um pouco, até farol amarelado e rodas em formato de pizza, olha só que massa. E uma coisa que tá me surpreendendo bastante é que a EA até agora em momento algum comentou sobre microtransações, eles tão sempre comentando de como vai ser a progressão pra você conseguir dinheiro dentro do jogo de forma honesta, não tendo que pagar por aquilo. Então se não for um jogo pay-to-win ou tiver aquele sistema de loteria como teve no Payback, vai ser maravilhoso. De fato, a customização do Unbound tá surreal de completa, pelo que parece, eu ainda tô meio receioso que eles possam estragar a experiência se a jogabilidade do game não for tudo isso que eles tão prometendo, mas pô, que os gráficos e o mapa tá bem feito, isso é indiscutível. Eles até chegaram a comentar que o mapa vai ter aqueles desafios de exploração e tirar foto dos monumentos do mapa, e isso me alegra bastante, porque cada vez mais tá parecendo que eles querem realmente criar um jogo ativo, e não algo que vai morrer depois de um ano de lançamento, sabe? Claro, essas são as minhas impressões, e eu convido você a comentar aí abaixo se você concorda com isso, e também falar se você gostou ou não dessas novidades. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito, viu? Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal GStreamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no próximo vídeo, e até mais galera! Legendas por TIAGO ANDERSON